Mãe é um bicho danado, hein? Esse nome de Amor é Amar? Tem certeza? Hã? Aquele cantor Aquele cantor que fez o Amor é... O cara que escreveu essa letra aí é o José Augusto A letra era, bicho Não, José Amar cantou Mas quem escreveu a letra foi o José Augusto Olha aí, na internet você vê? O compositor dessa música é José Augusto, cara Caraca É, José Augusto É, pode alimentar, né? Rapaz, Deus de moleque, bicho Que eu sou fã desse cantor de José Augusto Além de ele cantar, ele é um bom compositor Uma peça pro saco, né? Além de ele cantar, ele é um bom compositor Manda ele trocar, mas se ele troca a batalha ele pega a peça também Quando você começa a falar de cantor Eu tenho uma peça pra cantar Se ele troca a batalha ele pega a peça também, né? Ele é pra cantor só pra... Tem nada a ver com o cantor Canto ouvir o música, não Não, não, não Os compor todos das músicas Isso aí é... Só pra cabelar, xaulim, xaulivar, entendeu? É, xaulim, a gente tem que abrir Entendeu? Como é que é? Ainda não, né? Por que você vai pedir uma coisa numa posição dessa, tão bom assim pra eu cair? E não vai tirar essas peças daí, quer ver? Se for brisinha, eu tenho que tirar. Se eu não tiver outro tempo pra jogar, eu tenho que tirar. Isso também. Pra brisar tirar como? Não sei. Puta, tem que perder esse jogo, será? Não. Não sei. Talvez não. De qualquer jeito, sem pensar, Xaulim, como é? Talvez você empata. Não preciso pensar pra jogar. Tem uns que dá pra correr, os corra pra dar, isso aí. Tem uns que dá pra correr, outros que falam pra dar. Um dia eu tava pronto que eles tivessem mais como se fosse descer. Falei, mas porra, porra, porra esse cara lá? Tá falando de história. Não sei, sem creio. E agora? Falei, tá ligado. É, Xaulim. Manda Xaulim, rola aí. Ô, mais uma? Deixa eu comer. Que sério. Vida que segue esse jogo. Esse jogo é vida que segue. Parece ser isso e tirar o passou da dama. Aí, aí acaba. Ah, vamos ver. Vai fazer mais dama não, olha. É seis contra o quê? Nada. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Seis contra nada. Ele pode montar mais. Nem quis montar mais. Seis contra o segundo. Essa é a segunda-feira. Não tem mais. Seis contra o segundo eu jogo uma coisa. Você trouxe uma ideia? Posso ter que trocar mais batalhas com duas comigo, mestre? É? 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 Realmente é. Saurinho não joga na segunda-feira não, mas eu empatei duas com ele na segunda-feira. Não sufoco aí, né? É? Não. Não vai confiar que não joga na segunda-feira. Você trabalha com ele aí? Pra gente trabalhar. Porque começou a falar não sei o que, cantou... Aí acaba com a gente... Esse nome de amor é amar. Se você sabia que era... Você não quer dizer amar, não é? Fulminha é um show de voz. Fulminha é do Vasco. É um Zé, mas não é um... Fulminha é do Vasco, não. Como é que é? Fulminha é que bateu no Vasco? Não. Foi roubado o Vasco hoje, cara. Mas que Juiz é doido. O Vasco colocou no CBF. Não quer que marque o jogo do Vasco mais. Mas que Juiz é doido. Foi muito doido demais. Você viu o jogo, Maralco? Eu assisti o primeiro tempo só. Rapaz, que isso. Mas Juiz é doido demais. Então não era pra valer o ganho, não? Mas Tocamuquei é boa demais. Infatou. Infatou. Tem que ver, Tocamuquei. O jogo terminou empate. Mas o Juiz é doido. Qualquer coisa nem matava falta. Nem a falta ele marcava. É, nem a falta ele marcava. É, nem a falta ele marcava, Tocamuquei. Dispulsou o cara com símbolo de jogo. E tá complexado, Paulo? Tá. Tá com problema. Ah, deve ter arrumado algum homem, né, cara? Pois. Ele arrumou algum? Ei, oraçar. E essa ele arruma um homem, hein? É, aí a cara cai. Tá bem. E acho que vai chover de novo, Luiz. Como é isso que eu tô pensando agora? Ele tá achando, ou é o bagulho? Oi. O bagulho? Tchau. Tchau. É o Dinho? É o Dinho ou é o Dinho? É o Dinho, é o Dinho, é o Dinho, é o Dinho. Eu vim de casa mais cedo hoje para assistir a Mulher Maravilha e o Shazam. Estou vindo e não querendo ir. Vai encostando na área. Somos todos capixaba. Somos todos capixaba. Por mais de 90% das exportações de rochas ornamentais trabalhadas no país. Chegando a 94,6%. A casa caiu. Não fez com a irmã. Por favor. Quem já ouviu? A Branca quis perder uma peça aqui. A Branca quis perder uma peça aqui. A Branca não tem duas. É o que aponta a associação dos avicultores do Espírito Santo. Em 2022, a produção estadual de ovos atingiu a marca de 4,35 bilhões de unidades. Nesse desempenho, a gente ganhou para 4,55 bilhões de unidades. Ah, esse cara está batendo no índio. Bateu. Não vai ter jeito. Não é mole, não. Por que não trocou a peça? É burro. Não vai para cá, né? Não, trocava. Para cá. Porque para lá, ele passa por ela. Não, a moça, antes. Dá para trocar. Eu fui ele trocado e essa estava marcada. Eu comi com essa. Só que eu achei ele querer passar. Esqueci essa peça. Ah, ele ficou como ela. Ah, ele ficou como ela. Está para o empate, né? Não estou errada, né? Não precisava de você tirar essa pedra, não. Porque ele veio. Não precisava de você tirar essa pedra, não. Porque ele veio. O ganho está com o apoio dessa pedra aqui. A dama está morrendo, mas aí ele está passando outra de novo. Não precisava de você tirar essa pedra, não. Você voltava a dama, entendeu? Você voltava a dama até aqui. Ah, não adianta não. Ele deu essa ganhinha. Não adianta na tarde não. O que ele vai passar com a peça? Não, mas está bom para ele? Não, está bom para ele? Não, não está bom para ele. Não, não é bom para ele. Não, não é bom. Não, não é bom para ele. Não, não é bom para ele. É muito velho. É muito velho. Você tem um corpo. Quer que você possa sair de povo? Vamos sair desse porco. Agora eu acho que você não deu... Não podia fazer nada não. Podia olhar para cá. Não vai fechar. Já gostei. Tá vindo todo mundo. Pode ser que ele ainda... Não é tão engraçado. Agora que eu não tenho. Agora vai fazer nada não. É isso aí. Tem um monte de pedra com o outro. Aí depois se molde. Não pode daqui. Não pode de nada. Se molde depois não. Agora acho que... É uma embalagem e tal no perfil. Mas só deu na provocação. Aí foi um jogo duro. Provocação. Mas mesmo assim... Não tinha como. Você põe as peças pra cá, que vi as duas e depois... É, mas não dá. Aprenda, a calcular gulps, é, mas não causou a prenda de nós. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?